Quem me dera ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei Quem conseguiu me convencer que era prova de amizade Se alguém me levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez Esquecia que acreditei que era por brincadeira Que se cortava sempre o pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Entendeu como só Deus ao mesmo tempo é três Esse mesmo Deus foi muito bom Você só maldade então deixar um Deus tão triste E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez Acreditar por um instante Tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito Que todas as pessoas são felizes Quem me dera ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis um perigo Eu quis um perigo e até sanguei sozinho entender Acerto de trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício E é só você que tem a cura pro meu vício